Apaziada, vou mostrar aqui pra vocês 3 itens dos mais desconhecidos do CSGO e eu diria até mais inúteis, bem inúteis mesmo Você gasta grana, mas você não gasta pra você No caso, é o pacote de participação do público, o pallet de presentes e o pacote de presente O pacote de presente é mais baratinho, custa 21 reais Os outros dois custam mais de 500 conto, tá ligado? Pra que serve? Vou explicar O pacote de presente, quando você compra e utiliza Você vai dar um item aleatório, uma skin aleatória de presente pra alguém que tá na partida com você Não é nem pra você, é pra alguém que tá na partida com você Pallet de presentes são 9, então você vai dropar 9 skins de presentes pra quem tá ali na partida com você Eu digo que é inútil porque, mano, você vai dar skin pra outra pessoa Mas a probabilidade de você conseguir um item bom é de tipo 0,03% Até porque isso foi lançado em 2013, então todas as skins que foram lançadas até lá não são grandes skins, tá ligado? Mas enfim, por isso que é inútil, você gasta mó grana pra dar skins pra outras pessoas, né? Bem, já fazia isso todo mês que sorteio, né? Mas enfim Tem o pacote de participação, que é essa caixona Aqui já muda, você dá 25 itens, até 25 itens, pra pessoas que estão assistindo a sua partida Eu vou te telando, enfim, vou comprar aqui 3, desse que dá pra uma pessoa só E vou entrar no mata-mata pra ver o que acontece Vocês não sabiam onde isso daqui, né? Também eu sabia, descobri agora há pouco Entrei aqui E aí, rapaziada? E aí, caçal? Quem quer uma skinzinha? Eu quero, tá me dá? Vou dropar aqui, calma aí Vamos ver se funciona, rapaziada Não sei, mano O seu presente foi entregue a Becker Becker? Cadê o Becker? Esse mano aqui Como que eu sei o que ele ganhou? Ah, privado Abre o seu presente aí, Becker Eu vou presentear, mas... Aceita aí, ó, tô mandando presente, ó, brutizinho Ó, mandei 3 presentes, vocês tem que abrir aí, rapaziada Ué, como que eu vejo o que eles ganharam? Aceita aí o presente que eu mandei, cara... Aí, ali, ó... Pedido de esquentar brasas Tamo junto, papai Ô, pedido de esquentar brasas é sacanagem Por isso que eu tô falando que é inútil Vale a pena, não P90 brasas Por que eu falo que não vale a pena, mano? Deve custar... 3 centavos essa skin Ô, Becker e a gazeira Aceita um presente aí, pô É, uma hora eles vão ter que aceitar Não vai ser agora Mas é isso Esse é o item mais útil do CSGO Você paga 524 reais E dá skins de 5 centavos pra 25 pessoas